Aí galera, vamos lapidar agora a placa, vamos mostrar como que é Vai vendo aí, olhando assim é pouco né Você vê a hora que manda na lixa, a hora que manda na lixa ela mostra Aí ela mostra os riscos, tá vendo, ó, de fundo, ó, não é rasinho não Quer ver? Ó, quase não tinha risco, ó, olha a fundura desse risco aqui, ó, muito, muito fundo Não sei se dá pra perceber aí, mas tá muito fundo, muito fundo Tem que lixar até sumir Tem que desaparecer essa Esse risco Vai lapidando bronze Vai sair em volta, tá vendo Rapaz, tá fundo Tá fundo demais, tem até um buraco aqui, ó Olha aqui Valeta aí, né É uma valeta, não tem nenhum buraco, não Um aqui, tá aqui, ó, de dois lados, ó Não, aqui é normal, esse aqui tem que ter Não pode ter esse redondinho aqui, ó, que tá atravessando de fora a fora Ah, sei, 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 sei E aqui tem um buraco, tá vendo Ah, sei Esse também não pode ter, não, esse buraco Tem que lixar e ele sai É que lapida, né, João, não lixa, é lixinha fininha Esse aí tira o mínimo possível É o mínimo possível Você mói aí que abafa, burro Você não vai moer o vidro da caminhonete, não Você não quer ver a temperatura Você é burro Você é burro É, teu cu É nosso É nosso É nosso É nosso É do banco É do banco É do sócio É do banco Tem sócio Opa Começou a querer Começou a querer Você tá com a 13 aí? Tô Tô, tô lapidando com a chave 13 É Mas tá na sua mesa Que é o porcão, velho Tô, tô lixando com a chave 13 Ah, é tomando seu banho, sou Batilou, me tirou de mano, né Meu pai do céu Se você carga frequentando o boteco Você é louco Ainda tem risquizinho Se eu frequentar o boteco Gastar o tanto que o doido gasta no boteco Eu não consigo comprar nem bicicleta no fim do mês Mas nem bicicleta Ô Jão, você tem que ver que pouco com Deus é muito O cara que sabe guardar Pouco é muito Pouco dá O cara se não souber guardar Pode ganhar o que for Gasta tudo O cara não saber Conduzir o dinheiro dele Vai tudo pra bosta Não, 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 não Deixa que eu Você é pobre, hein Ele falou que Ele vai Ele vai botar aqui e já tá no seu acaso lá Quem? Doido Doido ele vai lá mesmo Ele vai lá em casa Ele bebe aqui e vai lá dar trabalho lá Rapaz, eu fui fazer uma caminhada ali Eu cansei Você tá com um cara que tá dormindo Vamos ver a outra, você tá muito feia Ó, olhando assim não tem quase nada Você tá lá me ver a escavadeira ali Fazendo um baguador ali Eu tô até dando sinal já pro cara Como é que faz servir Se o Jair se viu O Jair se viu Já ele passando aquela obra ali no Lava-Jaga dele Ele começa a criticar do começo ao fim Essa aqui tá melhor Ele fala que aquele lado dali Deve ter acabado já era há anos Essa já não tem buraco Essa aqui tem Essa aqui tá facinho, facinho Vou dar uma visada uns meninos lá Então é isso aí Então é o jeito que nós lapida a peça Tchau, obrigada